Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de sugestões de nomes para cachorro macho da Rafa Doshi Houtier que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu cachorrinho. Vamos para o vídeo? Billy Hoff Luke Thor Dusty Dale Ralph Duke Spike Toby Tom Dante Apolo Tom Max Max Ted Ron Dino Tom Simba Bobby Scooby Caco Caco Bento Chico Nilo Snorpe Bruce Rex Dudu Cadu O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau Obrigado.